A opção da repreendendo a alfa estação do Rio de Janeiro A esfora das esforas do trono do Rio de Janeiro Carvalho, vamos derrubar esse portão Que vem da palma do Espírito Forte, irmão Oi, esvaiada, minha comunidade Minha velha quadra, com respeito Presidente Chiquinho, Daniel, Morfim Pela diretoria A nova bateria Eu quero ouvir todo mundo cantar pra ficar bonito Hoje a banquinha vai cantar Sou com o bicho A nova comunidade Canta 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 A banquinha No swing, no swing, no swing, no swing Olar Para a banquinha Para a banquinha Para a banquinha Canta 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 Eu sou a bandeira, meu senhor Não me leve a mal, de nada é não ficar no carnaval Eu sou a bandeira, meu senhor Não me leve a mal, de nada é não ficar no carnaval Chegou a hora de votar Ele é a bandeira do céu É a luz da confiança e a resistência Já sabe que manda, eu vou ver a tua canção atrás Os meus filhos já vão, de nada é não ficar no carnaval Hoje tu verá, outra hora na arte no estado Tá o tempo preparado, pra gente na bandeira Outra hora na arte no estado, só se compreendo a arco Tá no cima da bandeira, a minha história que eu vou seguir Com a vitória que eu faço, eu vou dormir Eu sou a bandeira, minha história que eu faço, eu vou dormir Só me desabora o povo E bate nesse contorno Pra ser feliz e novo Eu sou a bandeira, minha história que eu faço, eu vou dormir Só me desabora o povo E bate nesse contorno Pra ser feliz e novo Eu sou a bandeira, minha história que eu faço, eu vou dormir E bate nesse contorno O povo é um negro. Vai tarde. Me salvou uma gana na sociedade. Levantou uma vez, me sacou de poeira. Pode ninguém passar, tá igual, tá igual. Vai lá no chão, me faltava na via. Alegria é que só dá. A gente não anda, o povo só dá. Me faltava na via, a gente já pode. Eu sou magueira. Eu sou o André do Senhor. Eu me reclamo, 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 carnaval É só a bandeira, meu Senhor Eu me reclamo, 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 carnaval